Já agradeci o Ranger fora das câmeras e aqui só pra vocês, assim, podem brincar, podem zoar, a gente sabe lidar com muito humor com todas as brincadeiras, assim, mas no final do dia a gente só quer fazer o nosso trabalho, a gente quer o melhor pro Ranger, quer o melhor pro cenário, eu acho que a gente abrir ele pra uma outra equipe também é o fato da gente ajudar o cenário a se desenvolver, né, e a gente não prender nenhum jogador, a gente não ter com ninguém insatisfeito, assim, muito pelo contrário, e a gente encontra uma solução que é boa pra todo mundo, então, tipo assim, podem brincar comigo, podem zoar, podem zoar a fúria, a gente tá levando isso com a maior leveza possível e a gente quer, de fato, de coração, que o Ranger seja muito feliz e fica aqui meu abraço pro Ranger e pra Ranger Nation aí, o coração todo seu aqui e as portas abertas sempre que você precisar, tá bom? Tamo junto, Germão, um abraço. Obrigado, Ranger, o espaço é seu aí, beijão, obrigado.